Aquele pique hein, caralho Vitor Falcão, chamou na sanfona viada Esse é Vitor Falcão porra, rei do bairrão Tá olhando que você quer foder, então vem pra cá pra nós se envolver Traz as amiguinhas, tá com meu quintal, putaria é certo, traz fumba canal Senta, senta no pau, quica, quica no pau Puta que pariu, vem pro bacaná Aê é foda Senta, senta no pau, quica, quica no pau Puta que pariu, vem pro bacaná Tá olhando que você quer foder, então vem pra cá pra nós se envolver Traz as amiguinhas, tá com meu quintal, putaria é certo, traz fumba canal Senta, senta no pau, quica, quica no pau Puta que pariu, vem pro bacaná Senta, senta no pau, quica, quica no pau Aê é foda Senta, senta no pau, quica, quica no pau Puta que pariu, vem pro bacaná Tchau, 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 tchau Obrigado.